Você me pediu um favor Diz que era um grande favor Você me pediu simplesmente Pra sair de sua vida Você me pediu um favor Diz que era um grande favor Você me pediu simplesmente Pra sair de sua vida Fiquei triste e aboecido Com o tal pedido Mas cheguei à conclusão Que você tinha razão Ficar ao lado de alguém E já no estado do coração Você me pediu um favor Diz que era um grande favor Você me pediu simplesmente Pra sair de sua vida Pra sair de sua vida Com o tal pedido E já no estado de alguém E não está no coração Vamos acabar com isso Eu e como vou, vou embora amanhã, bem seguindo, vou embora amanhã, com a fé em Deus. Amém.